Essa é nossa, hein, gente? E na voz do compositor que faz trabalho, hein? O samba é que me faz tão doer Venha ser feliz também Cantar com amor Não deixa a chama Não deixa a chama se amar É tão bom É tão bom quem sabe amar Vem pro samba! Vem pro samba ser feliz O samba O samba é que me faz tão doer Venha ser feliz também Cantar alto Cantar alto e com amor Não deixa a chama Não deixa a chama se apagar É tão bom É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz Não deixa a chama se apagar 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 Mas aqui é tão doer Não deixa a chama se apagar Eu não tenho que trabalhar Se faz poesia Vida é o guia para mim Múdio de tanto carinho De quem busca a paz O samba me traz alegria O samba é ter muito mais O samba O samba que me faz tão bem Vem a ser feliz também Canta alto e com amor Não deixa a chama Não deixa a chama se apagar É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz O samba O samba que me faz tão bem Vem a ser feliz também Canta alto e com amor Não deixa a chama se apagar É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz Solta a paz que dê O samba de mil melodias Traduz poesias e rimas da PIS O sol da manhã que radia Brilha e luz que não tem fim O samba que fala de tudo Sentimento puro e notas musicais A lua e o sol da manhã que não tem fim O samba que me faz tão bem Venha ser feliz também Venha ser feliz também Venha ser feliz também Canta alto e com amor Não deixa a chama Não deixa a chama se apagar É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz O samba que me faz tão bem O samba que me faz tão bem Venha ser feliz também Canta alto e com amor Não deixa a chama Não deixa a chama se apagar É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz Canta aí, canta aí O samba que me faz tão bem Vem pro samba ser feliz Canta alto e com amor Não deixa a chama se apagar É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz O samba que me faz tão bem Vem pro samba ser feliz Canta alto e com amor Não deixa a chama Não deixa a chama se apagar É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz O samba O samba que me faz tão bem Venha ser feliz também Canta alto e com amor Não deixa a chama Não deixa a chama se apagar É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz É tão bom quem sabe amar Vem pro samba ser feliz É tão bom quem sabe amar Não deixa a chama se apagar É tão bom quem sabe amar É tão bom quem sabe amar É tão bom quem sabe amar